A curvatura da Terra não limita a comunicação com o drone? A curvatura, a gente sente o efeito dela com 110 quilômetros. Então, para fazer o trabalho da gente, foi o limite. Por isso que a gente colocou 110 quilômetros. Na realidade, ele ia 280. Mas a gente colocou 110, foi por conta da curvatura do planeta. Eu vou contar algo aqui que não adianta me perguntar, eu não vou falar, tá certo? Existe sim esse problema da curvatura do planeta, mas a gente está para lançar agora um tese de doutorado, muito possivelmente para o ano que vem. Já conversei com as autoridades da aeronáutica e recebi carta branca. Para isso, a gente desenvolveu a tecnologia que a gente vai quebrar essa brincadeira daí. Vai despontar em todo o planeta o que o trabalho dos meninos da Universidade Federal e a Barreira do Inferno, olha o que eu estou dizendo aqui para vocês, para o Brasil inteiro, vai pipocar em todo o planeta o que a gente já fez e testou lá. Eu estou dizendo aqui para vocês algo que já está testado. Então, sim, temos novidades quanto à curvatura do planeta, o que a gente está fazendo, quanto a isso daí. E não é satélite, nem é com repetidora não, viu? Mas eu não posso falar, fica aí só com um gostinho na boca. Isso é tecnologia. Quanto é a economia em relação aos outros meios? Aí deu uma economia de 93% em relação ao helicóptero. E se for em comparação com 95% em relação ao helicóptero, 93% no helicóptero, 95% em relação ao avião. E em relação aos navios, a gente não teve os dados da Marinha, porque seria 99,9%, sei lá quanto. A economia para os corpos do governo vai ser extremamente grande.